Música Ai meu Deus do céu, a dificuldade que foi conseguir chegar aqui à discoteca Hollywood, que eu cheguei em Vila da Feira e perguntei, olha qual é o caminho para ir à discoteca Hollywood, e na vila da estrada o sinto me diz, olha, eu estou cheio de pressa, qual é o caminho para eu chegar à discoteca Hollywood, pelo amor de Deus eu estou cheio de pressa, como é que eu consigo chegar à discoteca Hollywood? ele disse, é, 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 ó, pronto, chega, só quero saber uma coisa, eu estou perto ou estou longe? Está, está perto, se eu não fosse cago, você já, já lá estava, ó, 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 tô ficando velho, meu Deus do céu, não é o espelho que me diz isso, mas estou ficando velho, tô, calculem vocês que agora eu levo toda noite para fazer aquilo que antigamente eu fazia a noite toda, ó, minha menina, não tome a pílula, a pílula, eu disse a pílula, a pílula faz mal à saúde, o melhor anticoncepcional que existe no mercado é uma aspirina, eu não disse o resto, é uma aspirina presa entre os joelhos. Ah, eu não consigo me entender com os estrangeiros, parava a hora que eu não consigo, eu não sei como é que vocês conseguem lidar com os turistas, eu não consigo, porque, por exemplo, o inglês, o inglês escreve, good night, e depois lê, good night, o francês escreve, merci bea au caubi, e depois lê, merci beaucoup, o que quer dizer que a lente francês é mal criada. Mas se eu não entendo o inglês e não entendo o francês, então pior ainda o português que escreve, Sebastião José de Carvalho e Melo, e depois lê, marquês pombal. E vocês devem estar a pensar, que isso sim é que é comunicação, qual comunicação com a conversa fiada, comunicação verdadeira, era um tio meu no Brasil, que era uma coisa impressionante, ele era ator também, mas era uma coisa impressionante, ele, o público fazia tudo aquilo que ele queria, ele chegava em cena, olhava para os espectadores e dizia, Aplausam, e o público... Outra vez eu entrava em cena, olhava para os espectadores e dizia, riam, e era a montanha toda... Outra vez eu entrava em cena, olhava para o público e dizia, chorem, e era a montanha toda... O público fazia tudo o que ele queria. Um dia ele entrou em cena atrasado, tropeçou no fio de um projetor e disse, merda, foram eu preciso de três dias para limpar o teatro. Vocês vão fazer ideia da maravilha que é viverem fora dos grandes centros. Viver numa cidade da província é realmente maravilhoso. É uma coisa, viver, por exemplo, Lisboa. Há pessoas que sonham com Lisboa. Então, sempre a dizer, ah, Lisboa que é correio, Lisboa é a capital. Lisboa. Lisboa. Lisboa é uma verdadeira chatice. Não é só a publicação, não é só o trânsito. É que Lisboa hoje está transformada na capital dos maricas. Está aí o sindicato todo. É, é. A quantidade de bichas. A quantidade de bichas que há em Lisboa não vem nos mapas. Eu tenho a impressão que foi a entrada de Portugal para a CEE. A primeira coisa que aconteceu foram as bichas todas da Europa. Pumba. Cairam em Lisboa. E é tudo linguagem da CEE. Porque as bichas andam uma para a outra assim. Olha, convidam. Você é. Onde eu sou. E você é. Você é. E eu sou. Sou. A quantidade de bichas. Bom, aqui no estado de uma tal maneira que a polícia judiciária mandou colocar no rozinho um relógio contra bichas. Não é uma bicha contra quilômetros. Uma bicha contra quilômetros é uma outra coisa. Uma bicha contra quilômetros é uma maricas que vai ao lado do condutor e dizia 95, 96, 97, 98. Não. Aquele é um relógio contra bichas. É um aparelhinho. É um aparelhinho eletrônico. Cada vez que passa uma bicha no rozinho, o relógio adianta um quarto d'ora. Quer dizer, era relógio até o mês passado. Agora já virou ventilador. É impressionante, meu Deus do céu. É, 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 é velas, ali na Avenida da Liberdade, 10 horas da noite, Avenida da Liberdade, Ponde Redondo, é velas ali lindas, loiras, ruivas, sapatinho alto, uma linha na mão, ali é fazer o trotuar, atravessar. Eu conheço uma delas, eu conheço uma delas, elas trocam de roupa ali no Parque Maia. Eu conheço uma delas que ia fazer, conheço, 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 ia fazer uma operação a Marrocos, ia fazer uma operação de mudança de sexo. Há um médico qualquer em Marrocos que faz a operação de mudança de sexo. De maneira que ela, antes de fazer a operação para mudar de sexo, ela circulava pela Avenida da Liberdade com um pequenino carpaço que dizia assim, grandes reduções antes das obras. Passados dois meses, encontrei-a no Parque Maia, já era mulher. Uma minha de tudo. E eu olhei para essa, ah, sempre fosse ter operada em Marrocos, era assim, não foi preciso, fui operada no Reco. Isso cada um escolhe o hospital que quer. Cada um escolhe o hospital que quer. Mas é vela, é que a gente já não sabe mais quem é quem. A gente anda, a gente anda para o Lisboa, olha, olha para uma pessoa. Eu entendi se eu estava na bicha do cinema, na filha do cinema. Olha, se eu não corri. A gente ainda não voa tempo. Eu estava na fila do cinema. E a minha frente está uma daquelas coisas híbridas que a gente não sabe o que é. Não sabe ser um homem, ser uma mulher. Era um... Um homine. Homine. Objeto, maricas, não identificado. E eu... E eu olho para aquilo e digo para a pessoa que está do meu lado. Se pá, olha para aquilo. A gente não sabe se é um rapaz, se é uma rapariga. Olha para aquilo. Olha... Olha, ele até subiu. Olha para aquilo. Olha para aquilo. E ele diz, olha, eu peço muita desculpa, mas aquilo é o meu filho. E diz, ih, que onda bronca. Oh, homem, desculpa lá, pai. Eu não sabia que você era o pai. Diz, qual pai? Eu sou a mãe. Em Lisboa. Pode bater palmas. Tudo, vai. Não aparece a nenhuma. Não tem mais. Mas a verdade é que a gente olha e fica na dúvida. Há uns que a gente olha e diz, não, aquele não é. Há outros que a gente olha e diz, não, aquele não é. Aquele, aquele é. Quando a gente pensa que é, não é. Quando a gente pensa que não é, é. E há outros que a gente olha e diz assim, aquele, aquele, meus filhos. Aquele, aquele. Psst, tá claro que é. Cabelo, as cores. Uma linha na mão. Tem brincos na orelha. Mas seu nome é João. Tem voz em falsete, não sendo mulher. Andar o saltinho na boca do pé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Tá claro que é. Eu não digo que ele 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 é. Ele é o rei das pulantes. É o grande senhor. Três meninas da noite. Ele tem, ele tem. O ar de motor. Tem cartas e joias pra cá me vender. Mas faço seus dias ali no café. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Eu não digo que ele é. A CIDADE NO BRASIL